Música Meu amigo Bira, Bira presidente, esse é o cara, não vamos embora não, fica aqui pertinho de mim, estão com medo da gente, viu? Só porque eu fui dizer que peguei Covid, Meu som, oi, chegou, chegou. Meu amigo Bira, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua parceria, nós estamos juntos, precisado do programa, se é falando do povo, está a suas ordens. Boa tarde, Calde Rocha, tudo bem? E eu estou lhe convidando para a gente conversar sobre a live dos Brasas do Forró. Isso, isso. Você nos convidou para fazer uma cobertura. E eu vou passar a matéria e depois a gente volta a comentar. Pronto, fechado. Pode ser? Tranquilo. Agora vamos curtir os bastidores da live do Brasas do Forró. Com o meu amigo Jones Cavalcante. Roda! Claudio Rocha, hoje os bastidores do forró do programa Sanfona do Povo é bem diferente daquele tradicional. Estou aqui ao lado do Bira, presidente. O Bira vai coordenar a live do Brasas do Forró, Tapapô, que vem coisa legal por aí. Aguarda só para tu ver, hein? E aí, Bira, como é que está? Animação total? Tudo tranquilo. Sejam todos bem-vindos ao programa Sanfona do Povo. Grande abraço para o Claudio Rocha, a Poço Dônio, todos que fazem a TV Metrópole. A banda Brasas do Forró recebe vocês de braços abertos. Vocês defendem a bandeira do forró autêntico. E aí, desse segmento de parceiros que a gente precisa dessa maneira. Chega para cá, São Preto, por favor. Então, hoje o forró é de verdade. Forró de com força mesmo. Da banda Brasas do Forró, a live, né? Começando às 19h30 em ponto. Vou passar a bola para a São Preto aqui, meu parceiro, vocalista da banda. Isso é coisa boa, porque quem não conhece a São Preto, tu conhece o que é a banda Brasas do Forró, né? O que é a banda Brasas do Forró? Forró, já tem nome na estrada, né? Eu fico muito feliz por vocês terem vindo para cá, para fazer essa cobertura com a gente. Para dar uma força para o nosso forró, nessa situação tão difícil. Mas assim, a gente não pode deixar de mandar alegria para o povo, né? O São João não pode ficar em branco. Mesmo através das redes sociais, a gente manda alegria. A gente fica feliz com a presença de vocês para transmitir e levar para o povo, que é a nossa cultura. E diante dessa pandemia toda, tem que se virar de qualquer jeito, né? Parar é que não pode. Não pode parar, a gente tem que se virar, fazer a live, fazer os mechãs, fazer as coisas, porque a rede social veio de uma forma, assim, muito produtiva, ajudando a todo mundo. Quem se propõe a trabalhar e fazer as coisas para um segmento bom, está dando certo. Bira, o que é que nós temos mais dessa equipe boa? A gente tem que agradecer aos apoiadores, né? Aos apoiadores culturais, aos patrocinadores que estão juntos nesse momento complicado do entretenimento, né? Precisando de muita força, não está fácil. A gente agradece ao grupo Madeireira Giovanni, né? O Cababom do Preço Baixo. Estamos fazendo hoje o lançamento, Assupreto, de uma outra empresa, um outro segmento do Giovanni. São produtos Cababom Casa Limpa. Segue o nosso Insta, arroba produtos Cababom Casa Limpa. Higienização e limpeza para o celular. E principalmente o álcool em gel e o álcool etílico, 70. Tempos de pandemia, a gente tem que se proteger. Agradecer a Unimac e Honda. Pensou Honda, pensou Unimac, em nome do França. E agradecer também... Isso é para você saber, né? Que nós estamos aqui, mas ninguém perde aquela ética, não, né? Tem que estar acompanhando aqui de máscara. Ó, máscara, álcool. A gente tem que agradecer a todos os patrocinadores. Vou estar apresentando a live com muita humildade. Com muito carinho, junto com o meu parceiro Bombom. Chega aí, Bombom. Faz favor. Chega aí, chega aí. Coisa boa. E aí, Bombom, animado mesmo? Sanfona do povo animado, porque São João tem que estar animado. É uma das maiores festas do planeta. E é a maior festa do nosso Nordeste, o São João. E São João combina com forró, combina com brasas, combina com essa gente. E a sanfona do povo. E a sanfona do povo. Chora, sanfona, sente de meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito gemendo. E é nesse ritmo do brasa do forró e sanfona do povo que a gente vai animar essa festa, né, Bombom? Isso. Micael tá junto. Chega aí, Micael. Chega aí. Aqui é uma família. Aí, Micael. Chegando junto. Tudo bem, satisfação estar aqui com você, Assum. Meu amigo Bira, presidente. Bombom. E é uma coisa, pra mim, muito especial estar aqui nesse momento, né, do forró, cearense, do forró nordestino. E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar aí com composições, com música nova. Eu que sou compositor, né, da nova geração. E se Deus quiser, a gente vai estar aí. E vamos prestigiar esse forrozão, brazo do forró, ao vivo. Esse sim é top de verdade, né? E nesse ritmo de banda, a gente não pode perder o que vai acontecer daqui a pouco. Sanfona do povo, o Brasas do Forró, a máquina quente do sucesso. Eu quero dizer pra sanfona do povo que nós temos o apoio da Fiat. A Fiat está apoiando a live do Brasas do Forró. Você quer comprar um carro bom da Fiat, a Toro? Então procura lá que tem, do bom. E diante de tudo isso daí, a gente tem coisa boa lá em cima, né? Tem. Tem. Tá exposta também ao lado da Toro. Tem as 250 cilindradas e da Unimac Honda. Pessoa Honda, pessoa Unimac, Pitu e produtos Cababon Casa Limpa. Giovanni Madeireira, a maior do Brasil. E eu vou conferir isso. Vem comigo. Só restou o coração vazio e o resto você levou. Aí, Cláudio, o nível da live do Brasas do Forró. A máquina do Forró também presente, marcando no próprio, trazendo aí o que é de bom pra essa galera maravilhosa. É, sem dúvida, né? Diante de tanta essa turbulência que a gente vem vivendo, né? Mas os Brasas, assim como tantos artistas, tem a preocupação de manter a raiz, a tradição, o São João. O São João não pode parar. Então, teve o São João dos Brasas, tá acontecendo o São João dos Brasas. E eu tenho a honra de ser convidado, tá aqui marcando presença, participando, mostrando um pouco das minhas canções. E é claro, com muita alegria, com muita honra de estar ao lado do Assum e dessa banda maravilhosa que tanto tem lutado por pra dançar. E tanto tem incentivado a tantos cantores e forrozeiros desse Brasil. Se a pandemia acha que vai apagar a brasa, não é aqui não. Os brasas aqui não é qualquer chuva, só de Deus que apaga os brasas, viu? E é desse tipo que tá aqui a live do Brasas do Forró. O Carlos Gilbarco fazendo parte dessa live aqui do Brasas do Forró. Tamo aqui, tamo junto, Brasas do Forró, a máquina quente do sucesso. Fazer forró não se pode ficar de fora, mesmo que tenha pandemia. Faz forró o pessoal fica em casa dançando. Pois é, você aí que tá em casa, que tá curtindo essa live aqui, olha aqui, o negócio tá pegando fogo, tá não? A poeira tá subindo. A brasa queima a pandemia. Queima com certeza, tem pandemia que resista, né? Eu passei 23 anos afastado, estamos de volta, ano passado nós voltamos, estamos aqui recomeçando, né? Pra aquele posto do príncipe pop do forró, agora é CR Fênix, a lenda. Segue a lenda. E é o Brasas do Forró. Pra recomeçar Que bonito Abrir meu coração Pra esse novo amor Reconstruir o mundo Que você levou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Fazer eu e você no paraíso Quero amar como se fosse A primeira vez Eu falei pra você que a elite estava aqui Brasa do forró, Guilherme Dantas, prazer, satisfação E aí, rapaz, toda minha, viu? Muito feliz de estar aqui contribuindo Participando desse momento E claro, tendo a oportunidade de falar um pouquinho aqui pra TV Metrópole O programa Sanfona do Povo Tem que estar onde está forró, né? É isso aí, meu irmão Muita felicidade estar aqui com você Que representa tão bem a cultura do nosso forró A cultura dos sanfoneiros Obrigado Boa sorte, Guilherme E o forró continua Bora, bora, bora Vamos pra cima Não estou nem vendo É o Guilherme Dantas É os Brasa Aí tu comanda na dança Que eu comando na sanfona Sanfona do Povo Na live mais elitizada do planeta Brasa do forró Prazer, satisfação E aqui nessa festa maravilhosa Obrigado pelo carinho Você da TV Metrópole É uma honra estar aqui dividindo essa live Sendo convidado pra essa live Essa banda que tem uma história tão longa Uma história tão bonita de tradição De música boa Que contagiou por muito tempo E continua contagiando O forró do nosso Ceará É muito gratificante Poder estar aqui com eles E um mês como esse Mês do forró Ficar parado não dá Infelizmente não se pode Não, a gente se vira, né? A gente se vira do jeito que dá A gente se vira do jeito que dá Tocando em casa a sanfoninha Fazendo algumas lives Fazendo movimento Mas nunca deixar morrer a tradição do forró Porque o forró é nosso O forró é nordestino E nordeste é Brasa do forró É verdade Nordeste é Brasa do forró E eu quero desejar mais uma vez Tudo de bom De toda a família Brasas Desde que tudo começou Eles levantam muito bem A bandeira do forró E que Deus permita Muita saúde Que permita Que eles continuem Por muitos anos ainda Levando esse forró Genuinamente Cearense Para o mundo E é nesse clima Que nós vamos continuando Aqui na live Mais elitizada do planeta Brasa do forró Pra você No programa Sanfona do povo Todo tempo é pouco Brasa do forró Imagina Cláudio a responsabilidade que tem Pra você fazer uma live Música Lá Laia 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 Volta mesmo não me engana Laia 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 Lembra nossa cama Laia Laia Volta mesmo não me engana Laia Laia Renda só que vai cantar Supremo e caninar Puxa o Fale, Dedê! Que aqui foi só aí, é o nosso! Valeu! Obrigado, gente! Vem madrugada, amiga Vem fazer companhia A máquina quente do forró Temos que agradecer o seu programa, Safana do Povo, por ter aceito o convite e fazer a cobertura da matéria, né? E a gente agradece a toda a nação forrozeira do nosso norte e nordeste Atingimos 500 mil visualizações 6 horas e meia de live Isso, fomos o quarto vídeo Aqui foi só um aperitivo que a gente passou aqui, né? Isso, nós chegamos também a ser o quarto vídeo mais visto no YouTube, né? Foi! Então, em nome da banda Brazos do Forró da IT Produções eu agradeço a você programa Safana do Povo por estar presente por aceitar o convite e por defender a nossa bandeira do forró Com certeza! Foi muito bom! Muito, muito, muito elogio, sucesso Gostaria de agradecer também, Cláudio Rocha aos apoiadores, aos nossos patrocinadores como a madeireira Giovanni, né? O Cababon do preço baixo está sempre junto com a gente e a sua outra empresa de produtos de higienização e limpeza para o ar, né? Você segue lá o nosso insta arroba Cababon Casa Limpa você vai estar antenado com os melhores produtos para você Tu viu aí no vídeo? O grande sanfoneiro Machin Valente Pós-Donio Júnior Pós-Donio Júnior esteve junto com a gente lá, né? O Pós-Donio Júnior tocando forró, né? Isso! O nosso candalho é pesado ali Sucesso! Agradecer também a Unimac Honda O Salsicha o sanfoneiro Salsicha Eu vi, cara Só aproveitar e agradecer o França da Unimac Honda Pensou Honda, pensou Unimac Beleza? Beleza Bira, mais uma vez muito obrigado Você está gostando aqui no nosso forró? Isso é um forró autêntico, né? Forró autêntico, né? Parabéns a essa banda maravilhosa por defender nosso forró É a primeira vez que você vem aqui no programa do Salsicha Não, não é a segunda, né? Não, agora eu gostaria de fazer um grande elogio O que? Posso? Pode O seu cenário dá uma beleza Fecha aqui o câmera aqui, por favor Fecha aí Fecha aqui Nessas lindas imagens, por favor Dominguinhos Olha aí, que coisa linda Banda de Pífano Olha aí Lá no final tem Patativo Patativo do Assaré Isso No fundo No fundo nós temos Luiz Gonzaga A caricatura do Luiz Gonzaga Olha que eu fico Né? Luiz Gonzaga, muito bom Agora Sabe quem fez esse cenário Essa arte? Essa produção maravilhosa Foi minha amiga Sônia Paula Sônia Paula Sônia Paula Sônia, eu quero um cenário assim, bem autêntico Com a cara do programa Sanfano do Povo Porque Sanfano do Povo É o nome de uma música Do Luiz Gonzaga Ah tá Eu tirei o nome do programa Com a música do Luiz Gonzaga E eu dei alguns toques E ela fez essa maravilha Deixa eu mandar um abraço Pra minha amiga Sônia Paula Sônia Paula Obrigado pela parceria Sônia Excelente, excelente produção Parabéns, Claudio Por defender nosso forró Obrigado, Mira Banda pra nosso forró Agradece Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti